Isso, a gente tem recebido essas informações. É um ato totalmente irresponsável e de respeito tanto ao bem público como à população que frequenta aquele local. E a Guarda Municipal solicita à população que observe essas situações entre em contato com a Guarda Municipal através do número 988-45-2495 ou com a Polícia Militar através de 190. Vale frisar que apenas banhar não configura crime. Porém, quem fizer isso está sujeito a multas e se houver danificação do patrimônio público, aí sim se incide crime e a pessoa será conduzida à Delegacia de Polícia Civil. Como é que está a situação da fiscalização aí? Isso, a Guarda Municipal vem mantendo a fiscalização constante nos órgãos públicos, nas praças e logadores públicos, mas infelizmente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente solicita à população mais uma vez, ao observar qualquer situação de dano ao patrimônio público, entre em contato com a Guarda Municipal através do telefone 988-45-2495 e uma guardação será deslocada imediatamente para o local para resolver a situação.